Estamos aqui em cima do Morro do Macaco, lá embaixo é a cidade, lá no fundo é o mar. Brincadeira, é o morro, é as montanhas, é o céu. Hoje está um dia bem bonito. Não tem macaco nenhum aqui em cima, ficamos decepcionadas. Né, Mi? Umas pedras bonitas, olha que pedra bonita aqui na frente também. Virou as costas a pedra. Aí, lá em cima, vamos subir. Vamos descer, né? Não tem macaco nenhum, tiraram o macaco da jaula que tinha aqui. Deve estar escondidos. Só de noite que eles vêm. Atacar o povo. Ali é o Ápia. Ali é o Ápia. Ali embaixo é a estação. Aqui é o outro lado. Não, estou filmando. Aqui é o outro lado. E vamos descer. Não tem ninguém aqui em cima, só eu e a Emily. Só eu e a Mica. Mica Culica. Eu acho que aqui nessa jaula tinha um macaquinho, mas não tem mais nada. Abandonado. Olha aqui que bonito esse lado. Olha as plantações lá, ó. Ali é tudo plantação de arroz. Só que já tiraram e já cortaram algumas, ó. Os mais verdinhos ainda tem. Os mais clarinhos já foi passar da máquina. Do outro lado da cidade. E vamos descendo. Estamos aqui em cima, ó. É alto. Vamos nos... Ó, tem um cara lá, ó, com cachorro. Isso é que era um macaco. Vem trazer o cachorro pra cagar aqui em cima. Que fofo. Que fofo. Parece azul. Azul e branca. Né? Vamos descer. Vamos descendo. Vem. Vamos por aqui agora. Não tem saída? Então vamos por lá. Pra ver as escadarias que a gente tá descendo. Olha se a Júlia tá gorda, deve estar grávida. Deixa eu afirmar um pouco. Deixa eu afirmar um pouco. A Mica, a culica e... Filmei a mão dela agora. Deu. Olha o tamanho da escada. Olha o tamanho da escada. A gente subiu. Ui. Opa. Não vai deixar comigo. Não, deixa. Dá mão pra mão. Tem que virar devagar, virar devagar, senão fica ponto. É ruim essa escada, meia torta. Se der um terremoto, escorrega tudo. Né, Mica? É. Filma lá pra cima agora. Agora tá daqui que a mãe filmou você. Opa. Não para. Vamos descendo devagar. Vai. Devagar, devagarinho. Mas é que não dá. Hã? Não dá essa escada. Não dá o quê? Dá sim. Olha que você tá de chinelo, hein? Ai, caí. Tá esfriando. Mas hoje fez um dia bem bonito. Os macacos fugiram de nós. Vamos ver o que veio. Reto? Ah, por aqui. Ah, é. Vou tirar uma foto ali naquela. Ali embaixo acho que é um palco. Mas também deve estar abandonado. Não tem show. Uh, tem uma taiona de aranha. Tem uma taiona de aranha? Vou desligar, tá? Tchau, gente. Até a próxima.